Eu quero fazer um pronunciamento breve, presidente, para registrar um evento que ocorreu no estado de Mato Grosso no final da semana, onde, num projeto que existe entre o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de Justiça dos Estados, um programa chamado de Justiça Comunitária. E esse é um programa daqueles que, quando eles chegam nos municípios, eles fazem uma revolução. Eles levam a esperança e levam a possibilidade de centenas de pessoas que vivem à margem da sociedade, vivem à margem da legislação, por não ter tido a oportunidade de fazer seus documentos, de fazer, enfim, todo um trâmite que faz com que cada homem ou mulher se sinta um cidadão pleno na nossa democracia, perante o nosso estado. Então, no final de semana que passou, numa cidade próxima de Cuiabá, na cidade Nossa Senhora do Livramento, que é um dos municípios mais antigos que nós temos, na Baixada Cuiabana, e que faz parte da jurisdição do Fórum da cidade de Várzea Grande. Várzea Grande, para lembrar os colegas senadores, é a terra do nosso querido e ex-colega senador aqui, Jaime Campos, também do ex-senador Jaime Campos, e os dois são irmãos, foram governadores, inclusive, do estado também. Então, é uma cidade importante e Nossa Senhora do Livramento fica próximo dali. Então, nesse final de semana, aconteceu nessa cidade, comandada pelo juiz de direito, o doutor Luiz Otávio Marques, que para muitos ele é o doutor Luiz Otávio, para mim ele é o Tato. Eu conheço ele desde pequenininho, que é filho de um grande amigo que tenho, e que já passou por várias comarcas no estado de Mato Grosso, e ele, então, sempre tem esse viés de levar à justiça, de fazer com que o nosso tribunal, os nossos fóruns sejam presentes. E, obviamente, ninguém faz nada sozinho. E ele conta lá, e contou com a participação dos colegas do fórum, e também do nosso presidente do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, o nosso presidente, que é o doutor Paulo da Cunha, a vice-presidente, a doutora Clarice Claudino, e da corregidora de Justiça, lá do estado, do tribunal, a doutora Maria Herotildes Knaip, que são pessoas que fazem questão de dizer, olha, esse tribunal, o fórum, a justiça está acessível, acessível, ela pode acessar a todos e todos podem acessar a justiça. Então, eu gostaria de ressaltar esse ponto, porque, tradicionalmente, no estado de Mato Grosso, a gente vem fazendo isso. E, quando faço reconhecimento dessa atual gestão que faz isso, que são os diretores, os que comandam, junto com os nossos desembargadores do estado, também na vez passada, comandados pelo doutor Orlando Perri e pelo vice-presidente doutor Sebastião Moraes e pelo corregidor doutor Márcio Guedes, também foram feitos muitos desses encontros. E tudo isso, senadora Anamélia, faz com que há uma proximidade, uma aproximação das comunidades mais pobres com o judiciário. E também o judiciário no estado do Mato Grosso é um judiciário aberto, onde ele possibilita que, em encontros, encontros programados com a sociedade, que possam se discutir os aspectos legais dos contratos, das relações entre as comunidades, das relações entre os particulares que acabam sendo mediados pelo poder judiciário quando não há esse encontro. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que, por exemplo, nesse ano, eu participei de um evento na cidade de Cuiabá e depois o senador Moca também foi a um evento na cidade de Cuiabá representando o Senado Federal, onde o judiciário de Mato Grosso está aberto às discussões, às pendengas, como podemos chamar assim, tanto comerciais quanto de meio ambiente, das relações humanas, um colegiado que quer entender como a sociedade anda, por onde ela anda e como é que ela pode resolver esses assuntos. Então, eu disse ao senador Moca há poucos dias atrás de que a experiência que temos em Mato Grosso, nós também gostaríamos... E o doutor Márcio Guedes, que à época comandou esse processo, já franqueou, e o senador Moca deve organizar isso para o segundo semestre também no Mato Grosso do Sul, que faz com que a justiça fique mais perto dos homens, mais perto das empresas e que fique mais perto daqueles que são mais necessitados, como aconteceu nesse final de semana. Nesse encontro lá em Nosso Senhor do Livramento, Presidente, o fato que mais chamou a atenção, por exemplo, um senhor de 88 anos de idade que não era um brasileiro, ele não tinha nem o registro de nascimento ainda. São coisas muito simples que transformam a vida das pessoas. E por isso eu subi à tribuna, vim à tribuna nesta tarde de segunda-feira, antes da hora do dia, para cumprimentar o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprimentar o Fórum de Varzagrande, através do doutor Luiz Otávio Marques, que proporcionou esse encontro junto com o CNJ e com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chamado Justiça Comunitária. Que o incentivo seja, que continue levando que há milhares e milhares de pessoas à espera de vocês nos mais longínquos locais do Estado do Mato Grosso e, principalmente, da Baixada Cuiabana, onde iniciou o Estado do Mato Grosso, mas que o progresso não se fez presente ainda no Pantanal, que se comunica lá com o Estado do Mato Grosso Sul, lá do Senador Moca. Enfim, são regiões de difícil acesso, mas que a Justiça vai lá e vai fazer a diferença para esse cidadão brasileiro. Muito obrigado, Presidente.